O que vocês acham de nós abrir umas caixinhas no CSGO.net? Como quem não quer nada assim, tá ligado? Vocês acham que é boa? Então vamos abrir aqui agora. CSGO.net Estamos com 3.830 coins Se você quiser depositar aqui no CSGO.net Use o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Pra ganhar os 40% de bônus do depósito Pra você ter esses 3.830 coins Você tem que depositar mais ou menos 380 dólares, ok? 380 dólares você fica com 3.830 coins É sempre assim Usando o cupom SAULO, tá? 380 dólares daria 2.733 coins Porém, usando o cupom SAULO vai pra 3.800 E além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net Você também participa do sorteio mensal E o sorteio mensal do mês de novembro É de simplesmente 5 facas fade No valor de 13.400 reais Muito safe É, mano, agora aceita Paypal, Pix, 15 CS, cartão de crédito Criptomoedas pra cima, velho Mano, 380 dólares Mano, eu vou abrir aqui uma caixa SAULO Só pra eu fazer um negócio aqui Ai, minhas orelhas Fez caro surdo aí no chat? Eu tô sem o fone mesmo Eita porra Passa! Passa! Não Velho, vocês já viram uma Eagle Badaras dessa virar uma Paracord? Não é hoje que vocês vão ver Não é hoje que vocês vão ver, não é hoje Bora, vamos lá Deixa eu pensar aqui O que que eu quero ganhar? Uma Talon Doppler Legal a Talonzinha, hein? 3% de chance Ai, quase, velho Doppler, vamos tentar pegar uma skinzinha Doppler, velho As skins Doppler são as mais loucas, mano Essa Butterfly aqui 1.500 doll Nossa, gastei uma nota Gastei 351 coins, velho Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá Talon Vamos lá, 3% Vamos na estratégia do 3.3, velho Estratégia do 3.3 Vamos ver se vai ver alguma coisa da hora Não Talvez uma Carambit Doppler Gama Doppler, no caso Uma Carambit Gama Doppler Interessante, hein? Chama, pai Chama Tem que respeitar o rei do Profit Tem que respeitar Tem que respeitar o rei do Profit Só respeita, irmão Só respeita Carambit Gama Doppler Deixa eu ver com quantos porcento a gente ganharia Nossa, a gente ganhava com 0,5% 0,5% ela já era nossa 0,5% ela já era nossa Velho Tem que respeitar, velho Tem que respeitar o King of Profit, irmão Chama Mano, ainda vai vir uma vício, no caso Vai vir uma luva vício, ó De Mildol Fica vendo Fica vendo Talvez não agora Talvez não depois Mas quem sabe Caralho, três pau e meio, velho Mano A gente já tá num Profit maravilhoso Dá pra gente arriscar 10 tentativas de 0,5% Tá ligado? Numa Desert Hydra De 3.500 dólares É arriscado? Pra caralho Mas Ai meu Deus do céu Mano, dá pra gente arriscar também Essa daqui é um pouco mais barata Com 8% Mas sei lá, né E a vontade Ó, ó, ó Butterfly Autotronica Com 1% A gente tem 10 tentativas com 1% nessa Butterfly Essa Butterfly já é interessante, hein Essa Butterfly é interessantíssima, eu diria A Butter Autotronica, ó 1% Mano, a gente já tá num Profit absurdo Já chegou, já chegou a faquinha, ó Aqui, ela veio Phase 1, eu acho Não é tão boa Ó, 0.01 Ela tá bem escurona Mas o float dela tá muito bom Mas ela tá bem escurona Vocês acham que tá legal, guys? Então eu vou pegar ela Vou pegar ela, então Mano, saímos pelo menos com uma Carambitizinha, mano Saímos pelo menos com a Carambit Porra, foi um Profit do caramba Foi um Profit do caramba Vamos equipar ela e vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo Foi um Profit do caramba, velho Foi muito God, foi muito God Vamos ver como é que ela tá lá Bora lá, clã 5, 4, 3, 2, 1 Ah, mano Tá meio badar as vezes Nossa O Backside tá louco O Backside tá louco Louco Agora o Playside Playside eu não achei tão interessante, velho O Backside tá muito louco Tá absurdo Olha isso aqui O Backside tá tipo Porra, muito foda Pra caralho Agora o Playside, velho Tá parecendo a Doppler Aquela Doppler Phase 3, tá ligado Que ela é toda preta Playside tá muito escuro, tá ligado É uma faca full preta Mas quando vem o Backside Que vem o... Porra, muito louco Muito louca pra caralho Tá doido Playside, Backside Gostei, gostei, gostei Comprei Que faquinha doida, velho Não, tá raining Então, manos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do salvo Pra todos vocês E fui Tamo junto, velho Tchau, tchau 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 Obrigado.